Fala, gurizada medonha, crítica gratuita no ar, Marcos, voltando para falar sobre um lançamento Netflix, original Netflix, e com algumas particularidades, o filme estreou numa quarta-feira, meio bisonho bagulho, eu vi o trailer, não tinha apilhado tanto, mas quando eu vi o nome do diretor eu falei, velho, isso vai dar bom. Quando eu me toquei quem era a atriz, eu falei, isso vai dar muito bom, e posso adiantar, resumo da ópera, vale a pena, se tu gosta de suspense. Não dá pra linkar o Alejandre, não sei se em francês é assim, Arra, que é o responsável por alta atenção, eu sempre confundo os filmes franceses. Um dos meus diretores favoritos do New French Extremity, filmes de terror e horror francês extremos, cara, é pesadíssimo a linha de direção que ele implementava nos filmes lá no começo dos anos 2000, ele retorna agora com um projeto de um filme sensacional de suspense, então tem que ficar muito bem claro isso. Marcos, quem é a atriz e tal, não sei o que? A Melanie Laurent, acho que falei certo. Ela é a nossa queridíssima Xoxana, lá do Bastardos Inglórios. Várias pessoas usaram o meme dela aí quando ela botou fogo, tacou fogo lá nos nazistas e fez a felicidade geral da nação naquela mudança histórica que o Quentin Tarantino nos apresentou no ótimo filme, inclusive. Então assim, tu tem um ótimo diretor que fez ali uma ou outra pataquada, principalmente quando foi chamado para dirigir coisas nos Estados Unidos. Tem uma ótima atriz, ela também está naquele filme explosivo Esquadrão 6 também da Netflix. E aqui, cara, a gente tem, já começa a brevíssima sinopse, evitando ao máximo spoilers, uma pessoa que acorda no que parece ser uma cápsula criogênica, sem saber quem é, sem saber para onde é que vai, e tem como única fonte de informação um computador que responde de maneira muito objetiva os questionamentos dela. Ela não está 100% sem comunicação, esse computador consegue fazer algumas ligações e tal, mas para quem que ela vai ligar? Afinal de contas, ela não sabe nem quem ela é. E se eu falar mais que isso, vai estragar a experiência de vocês. E o que eu posso dizer é, cara, com perdão no trocadilho, mas é de tirar o fôlego esse filme. Tipo, ela tem um tempo muito bem determinado de quanto oxigênio ela ainda tem dentro da cápsula, então assim, ela tem um deadline para resolver. Um, quem ela é? Dois, o que ela está fazendo lá? Três, como que ela vai sair? E quatro, por que ela está ali? Afinal de contas, tu quer entender o que está acontecendo. Tu simplesmente acorda com o computador falando. Tu tem X% de oxigênio, isso dá, sei lá, uma hora e meia de vida. Então assim, é muito louco. A direção é acertada. Eu me lembro que eu comentei na publicação da página do Horror Gratuito, fica o convite para que vocês conheçam lá no Instagram, que eu disse que talvez se tirassem 20 minutos do filme ele teria ficado um pouco mais ágil. Mas, repensando, acho que faz todo sentido ele ser mais arrastado. Tu começa a pegar a agonia, o desespero daquela pessoa que está numa cápsula criogênica, quase sem nenhuma liberdade de movimentação durante boa parte do filme. Ela não pode simplesmente tentar arrebentar a cápsula. Há um sistema de defesa que impede que ela faça isso. E eu não vou dizer o porquê. Existe uma razão. Cara, quando tu tem a revelação do porquê que ela não pode arrebentar a cápsula, cara, eu me lembro que eu parei o filme. Eu parei e falei, velho, que loucura, que loucura. O filme tem elementos de sci-fi, de ficção científica, e quando eles são inseridos e tu começa a contextualizar tudo o que está acontecendo, juntando as peças do porquê que as coisas estão acontecendo, velho, é mind-blowing, assim, tipo, meio que explode a tua cabeça. E o filme tem uma grande reviravolta no final que eu falei, velho, que sacada genial. É um filme que ele tem, talvez o único grande problema dele seja a sua duração. A gente está falando de uma hora e quarenta. Mas, como eu disse, é justificado. Então eu não consigo colocar isso como um grande problema. A gente tem, basicamente, 90% do filme acontecendo dentro da cápsula. Então, assim, a sensação de claustrofobia que ele causa é gritante, é angustiante. A Melanie, ela entrega uma interpretação que eu não sei se outra atriz teria o culhão de fazer como ela faz. Porque, ao mesmo tempo que ela começa a receber as informações, e ela começa a trabalhar essas informações, ela não pode ter grandes reações. Ela não pode ter euforia de acertar uma determinada ação que ela fez. Porque cada vez que tu grita, né, de felicidade, tu tá felizão e tal, tu joga gás carbônico. E o oxigênio tá acabando. Então ela tem que sempre medir. Então ela tem muita reação do olhar, de expressão facial, e nisso ela tá perfeita. Cara, eu não... Sinceramente, assim, parando pra pensar, talvez a maior injustiça com o filme seja ele ser vendido como um terror psicológico, ou coisa do tipo. Ele tá longe disso. Tem um ou outro elemento do Arra, ou Aja, sei lá como é que é a pronúncia do sobrenome dele, do Gore e tal, mas é muito sutil perto dos outros filmes que ele já dirigiu. Então, assim, pra mim, é uma evolução do diretor. Ele se permitir dirigir algo complexo, como foi esse filme, diferente, como foi esse filme, com reviravoltas muito bem pensadas e interessantes, bem aplicadas. Tria sonora, em alguns momentos, muito ambiental... pra criar uma ambiência de descobrimento, de descobertas, de conquistas pessoais, mas que não é eufórico. E outras que, sim, é um clima de tensão opressor, que tu fica se perguntando, cara, como que ela vai sair disso? E quando tu tem a revelação final do que tá acontecendo, é desesperador, assim, porque, tipo, cara, e agora, sabe? E ainda assim, ele te surpreende. Os últimos 20 minutos de filme, eu realmente, eu tava grudado, assim, tipo, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Cara, eu tô muito animado com o filme, isso é fato. Não vá pra este filme, não vá pra Oxigênio. Na expectativa de um filme de terror, tão pouco terror psicológico, é um suspense com elementos de ficção científica, ele precisa do arrasto, ele precisa ser lento, ele precisa te inserir. Não é um filme pra ver de galera, não é um filme pra ver comendo pipoca, e zoando, e curtindo adoidado. É um filme que demanda a tua atenção. Tu tem que criar ambientação, tu tem que criar um clima pra curtir ele 100%. Dito isso, se tu se permitir curtir a vibe do filme, que sim, é um filme opressor, sim, é um filme que tem 90%, somente uma pessoa falando com uma voz, sem forma, sem rosto, sem nada, não é um filme que eu vejo pra todo mundo. De fato, não é mesmo. Por mais que tu curta suspense, por mais que tu curta coisas angustiantes, ele é um filme muito parado, por assim dizer. Então, se tu tá procurando algo um pouco mais agitado, coisa e tal, talvez A Mulher na Janela seja uma melhor opção pra ti, filme que vai estrear, inclusive hoje na Netflix. Mais uma opção dentro da Netflix. Mas este filme sim, se tu se permitir curtir a vibe dele, cara, eu não consigo dar uma nota pra ele diferente de 9.5. É um ótimo filme. Eu não me lembro de ter assistido recentemente um outro ótimo suspense como esse. Marcos, você é tão legal assim, tanto é porque não é nota 10. Como eu disse, talvez eu esperasse um pouco mais de gore, eu acho que era permitido, era viável. Eu esperava um pouco mais de agilidade, mas eu entendo o arrasto. E eu só queria um pouco mais, quando acontecem cenas de flashbacks, um pouco mais de agilidade nelas, pra não quebrar tanto o clima. Mas cara, foi uma experiência sensacional, vale muito a pena. Muitíssimo obrigado, Netflix, por apostar nesse projeto do Arra e trazer a Melanie Lorraine, que eu adoro ela, ela é sensacional. Ótima opção aí para o final de semana. Beleza, gurizada, mas doem? Então é isso, muito obrigado, beijo, abraço, tchau e fui. Valeu, falou.